Veja nesta edição o seminário capacita técnicos municipais para elaboração de plano de saneamento básico. Federação das Indústrias apresenta perfil do trabalho paraense. Áreas desmatadas no Pará diminuem nos últimos quatro meses. Na segunda reportagem da série sobre violência e educação, você vai ver como é possível o entrosamento entre alunos e professores e a percepção dos estudantes sobre a violência. Novos ônibus começam a circular em Belém. As homenagens a Santa Rita de Cássia. As ações de combate ao escalpelamento no Pará. E uma entrevista ao vivo sobre o empreendedorismo no Pará. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio. E o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa destacando a lei de resíduos sólidos. Ela é de 2010 e estabeleceu um prazo de dois anos para que os municípios elaborassem seus planos de saneamento. Mas isso não ocorreu no estado do Pará e uma nova meta foi firmada. E para que os gestores municipais consigam cumprir o prazo de tolerância dada pelo governo federal, ações de capacitação técnica devem acontecer durante o ano. A primeira delas foi na tarde de ontem no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Um seminário realizado pela Secretaria de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, em parceria com a Universidade Federal do Pará. O objetivo é capacitar os técnicos municipais para a elaboração do plano que deve atender as demandas de saneamento básico de cada cidade. Dos 144 municípios paraenses, 70 estavam representados. O primeiro é o marco regulatório, tanto a Lei nº 11.445, na questão do saneamento global, como a Lei nº 12.305, de 2008, que é específica sobre os resíduos sólidos. Então, a primeira abordagem é quanto ao aspecto legal. A obrigação de cada município ter o seu plano municipal de saneamento e o seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Esse é o primeiro, na questão dos resíduos sólidos. Que lixo é que o município produz? Qual é a população de cada município? O que ele precisa ter no seu plano para a elaboração de projetos? Que estrutura ele precisa? Uma terra sanitária, com que tamanho, com que capacidade, para quantos anos? Setor de triagem, coleta seletiva, a inserção dos catadores de lixo. A falta de saneamento provoca problemas de saúde e ambientais. A Universidade Federal do Pará integra a ação com o conhecimento técnico para a capacitação dos agentes locais de cada município. O que a gente observa, a grosso modo, é que nós temos peculiaridades a cada município. Então, por isso que o nosso convênio, ele tem uma etapa inicial de levantamento de dados e informação em cada município. Para, a partir desse momento, se criar soluções individualizadas por município ou grupos de município. Depois de levantados os dados, as prefeituras, com base nesse diagnóstico pronto, analisado, validado pelos técnicos, os prefeitos vão dizer de suas necessidades. O que é que eles pretendem fazer? Lógico, dentro do atendimento da lei 12.305. A lei federal 11.445 estabelece as diretrizes nacionais de saneamento básico. Os gestores têm até agosto de 2014 para concluírem a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, o que deve determinar a garantia de investimentos de recursos nesse serviço. O plano deve contemplar ações realizadas até o ano de 2030. O governo federal estabeleceu um valor de mais de 420 milhões de reais que deve ser investido em saneamento no país até esta data. No Pará, serão cerca de 11 milhões, divididos em três tipos de demandas. Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. O recurso será distribuído entre os municípios a partir das necessidades apresentadas no Plano Municipal de Saneamento. Então, muitas vezes o município vai buscar um recurso através de um parlamentar, ou até mesmo faz uma inscrição num programa do governo federal, mas não sabe o que pedir. Então, com este plano, ele vai saber o que pedir e o outro vai estar respaldado tecnicamente para saber o que tem que ser feito, o que tem que ser investido no município. E agora vamos falar de educação. Os professores da Universidade Federal do Pará fazem hoje uma paralisação de 24 horas. Eles reivindicam a reestruturação da carreira e melhores condições de trabalho. Hoje pela manhã houve um ato público em frente ao ginásio da UFPA no campus básico. Os professores resolveram aderir à paralisação em assembleia realizada no último dia 15. O ato de hoje integra uma Jornada Nacional de Lutas que acontece de 20 a 24 de maio em todas as universidades do país. Homem com casa própria que mantém sua alimentação deficiente de frutas e verduras. Este é o perfil do trabalhador da indústria do Pará. Um raio-x elaborado pelo Serviço Social da Indústria mostrou preocupação com a saúde dos trabalhadores. O setor industrial é responsável por 30% do PIB paraense. Com mais de 6.500 empresas, o setor gera 224.354 empregos. A Federação das Indústrias do Pará fez um perfil desses trabalhadores. 83% são homens e jovens. 50% têm até 34 anos. A média salarial é de até 3 salários mínimos. Mas o que chama a atenção é a falta de cuidado com a saúde. Quando a gente vê que na avaliação bucal, 50% ou mais está precisando de fazer uma atenção de alta complexidade, daqui a pouco ele vai ter um problema e vai faltar no trabalho. Porque ele próprio vai sofrer também. Então se ele tiver possibilidade de corrigir esse problema, ele vai melhorar a sua vida, vai ficar uma pessoa mais tranquila, mais feliz e mais produtivo também para a empresa. Entre os avaliados, 13,7% estão obesos, quase 70% não consomem frutas e verduras e 67% praticam pouca atividade física. Para incentivar o trabalhador paraense a sair deste quadro, o SESI inaugurou uma unidade saudável em Belém. Esta unidade surgiu a decisão de construí-la depois de um diagnóstico, uma pesquisa que o SESI fez na Grande Belém e constatou que precisava atender, aumentar o seu atendimento focado na saúde do trabalhador e basicamente na prevenção. Esse diagnóstico mostrou essa necessidade e partimos para esse empreendimento que nós vamos entregar este mês para os usuários do SESI, que são o trabalhador da indústria e seus dependentes, cuidando basicamente da saúde no caso da prevenção. Na esteira, este servidor mostra que está fora do perfil do trabalhador da indústria paraense porque dá exemplo de vida saudável. Acho que isso é muito bom. O SESI tem uma estrutura que eu acho que é uma das melhores estruturas do mundo. E com essa nova sede aqui, isso vai ficar muito bom, não só para funcionário, mas principalmente para o trabalhador da indústria, porque isso é voltado para o trabalhador da indústria. Então isso vai com certeza beneficiar muito para a gente. Filhos dos funcionários da indústria aproveitam os serviços. O pai de Luana conseguiu emprego em uma mineradora. A jovem tem direito a participar das atividades. A empresa vem passando para a gente fazer exercício, os filhos também. Aí eu vi. O que você vai fazer aqui? Natação. Natação e musculação. Além da academia, consultórios médicos especializados e atendimento odontológico. Na área da educação, o prédio dispõe de salas de aula para turmas do EJA. A estimativa é que 85 mil trabalhadores da região metropolitana de Belém sejam atendidos na unidade. O SESI, nessa unidade do Indústria Saudável, ele está oferecendo a parte de saúde odontológica, a parte de saúde ocupacional. Então nós temos atendimento médico para o trabalhador, para o dependente do trabalhador. Essa parte de saúde ocupacional para o trabalhador. Então atendimento com ginecologia, com fisioterapeutas, médico do trabalho. O SESI tem a parte preventiva de vacinações, de palestras, de cursos, oficinas. Tudo voltado para a prevenção e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. A 11ª Feira da Indústria do Pará tem início hoje no Hangar Centro de Convenções em Belém. O evento acontece todos os anos sob o comando da Federação das Indústrias do Pará. A feira apresenta a produção industrial paraense e ficará aberta até sábado, entre as 5 da tarde e as 10 da noite. A expectativa é de que cerca de 35 mil pessoas circulem na exposição durante os quatro dias do evento. Você sabe o que é necessário para abrir uma empresa? Essa resposta e os detalhes sobre a legalização do empreendimento é o tema do Ao Vivo de hoje, com a repórter Larissa Cristina. Larissa. Marcos, um estudo recente do IPEA mostra que o Pará está em primeiro lugar no ranking de todo o Brasil do empreendedorismo. E Belém é considerada, sim, a capital do empreendedorismo nacional. Aqui ao meu lado está o Marcos Alves, ele faz parte do SEBRAE e vai falar um pouco mais para a gente. E a gente lembra que se você tiver dúvidas sobre esse assunto, sobre empreendedorismo, pode ligar para a gente através do 40 069 211 que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Marcos, primeiro vamos fazer essa explanação do cenário do empreendedorismo aqui no Pará. Quem são esses empresários? Quais os principais ramos de atuação? Bem, aqui no Estado, como você disse, essa pesquisa recente do IPEA apontando o Estado como a capital do empreendedorismo, a Belém, capital do empreendedorismo, ele surge muito em função dos grandes projetos, hoje dos incentivos que têm sido, dos investimentos no Estado, tanto da linha privada como pública, em cima dessas regiões de desenvolvimento no Estado, com os grandes projetos. E isso surge, nichos de mercado, oportunidades de investimento e de novos negócios que surgem, para suprir essa crescente demanda que hoje tem sido latente no Estado. Então, hoje, as principais atividades que têm sido demonstradas no Estado, têm sido buscadas no Estado, é mais na questão do comércio, o comércio sempre em primeiro lugar, principalmente na área de vestuários e acessórios, e em segundo lugar, os serviços de restaurantes, lanchonetes, ou seja, de alimentação de um modo geral. Agora, Marcos, temos cerca de 82 mil empreendedores individuais aqui no Pará, e 70% deles são empreendedores individuais. Por que se configura esse cenário? Pois é, 82 mil empreendedores individuais nós temos hoje formalizados no Estado. Desses, 70% são clientes do SEBRAE. 70% hoje representam a clientela do SEBRAE, empreendedores individuais. Isto muito em função do advento e da regulamentação da lei do empreendedor individual em 2010. Ou seja, em três anos, hoje, uma crescente, uma revolução nessas atividades empreendedoras. São pessoas que antes trabalhavam na informalidade, eram trabalhadores autônomos, e que hoje adquiriram, além de cidadania, o reconhecimento dessa atividade que eles já desempenhavam ou passaram a desenvolver individualmente. Ele é o único proprietário da empresa, ou no máximo ele pode ter um funcionário, ter um faturamento bruto anual de 60 mil reais, ou uma média de 5 mil reais por ano. Então, é uma massa empreendedora, ou seja, é uma revolução na forma de empreender, na forma de reconhecer essa atividade empresarial que antes, que sempre existiu, sempre esteve aí, que é a informalidade, o nível de informalidade, os índices de informalidade no Estado, segundo o IBGE, eram em torno de 500 mil pequenos negócios na informalidade, e que hoje já começam a apresentar um cenário diferenciado dessas pessoas, que além de adquirirem a cidadania, a natureza jurídica como empresa, eles também passam a obter os direitos previdenciários garantidos também, no momento em que ele se formaliza e passa a contribuir como empresa individual. Então, o que a gente pode entender é que hoje existe um incentivo para que se torne um empreendedor individual. É, o incentivo seria nessa faixa, a desburocratização, hoje está muito mais simples, hoje a maioria dos serviços, eles são acessados pela internet, a documentação é a documentação civil necessária para se formalizar, é carteira de identidade, CPF, o título de eleitor, um comprovante de residência, com CEP atualizado, ou seja, são as documentações civis básicas para você comprovar a existência desse cidadão. E tudo feito através do portal do empreendedor, que ele é da Receita Federal, e em 15 minutos você formaliza uma empresa hoje como microempreendedor individual. Agora, devido toda essa facilidade, Marcos, também se tem atenção para essa questão da mortandade dessa empresa, essa empresa consegue se manter no mercado, já que é tão fácil, igual que a pessoa abre uma empresa? Então, nós temos que ter um olhar com mais cuidado com relação a essas facilidades. Facilita a abertura de empresa, muitas pessoas passam a empreender, vem nessa facilidade uma oportunidade de negócio, ou seja, surgem demandas, surgem necessidades, e você imagina que eu conheço alguma coisa, eu tenho algum conhecimento sobre negócio, sobre comércio, sobre serviço, eu vou abrir uma empresa. É importante que a gente alerte que o planejamento é a base de qualquer negócio, qualquer atividade empresária, qualquer atividade que você venha a exercer, é importante que você tenha muito bem claro o planejamento, um plano de negócio, uma estrutura, conhecer sobre essa atividade, um mínimo dessa atividade que você pretende exercer, conhecer de mercado, conhecer qual é esse teu cliente, o teu relacionamento com o teu fornecedor. Então, são práticas e são, eu diria, são, a priori, a necessidade que precisa o empreendedor antes de iniciar qualquer atividade nessa área. Marcos, a gente já vai voltar a conversar e a gente lembra que se você tiver dúvidas sobre esse assunto, pode ligar para a gente através do 40-069-211, que no próximo bloco a gente volta a tratar principalmente sobre o passo a passo para você abrir a sua empresa. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. O governo federal propôs ao Congresso a flexibilização da jornada de trabalho para os empregados domésticos. Ela poderá ser negociada entre patrões e empregados a partir de três modelos. Os interessados poderão adotar os regimes de oito horas diárias com até quatro horas extras por dia. Regime de escala de 12 horas corridas de serviço com folga de 36, como ocorre com profissionais de saúde e vigilância. E banco de horas para compensar excesso de horas trabalhadas, num período de até um ano. Para a CLT, são permitidas apenas duas horas extras por dia para os demais trabalhadores. As alternativas apresentadas buscam enquadrar jornadas excepcionais de cuidadores de idosos e babás e têm o apoio dos parlamentares. De janeiro a abril deste ano, houve uma diminuição das áreas desmatadas em extensão territorial. O dado é do Bolentim Mensal de Desmatamento e Focos de Calor, divulgado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do Pará. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Os dados estão baseados no sistema de detecção de desmatamento em tempo real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em janeiro, foi identificada uma área de 1,76 quilômetros quadrados de desmatamento. Em fevereiro, essa área caiu para 6,13. Em abril, a área identificada foi de 0,59 quilômetros quadrados. A identificação de focos de calor também teve diminuição gradativa. Os dados completos podem ser visualizados no site www.idesp.pa.gov.br. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. O IBAMA prendeu mais de 372 toneladas de soja e ocupou duas fazendas que produziram grãos em áreas embargadas por desmatamentos ilegais em Dom Eliseu e Uleanópolis, no sudeste do Pará. A ação faz parte da Operação Bom Conselho, que acontece desde o dia 14, para combater o avanço da monocultura de grãos sobre os remanescentes de floresta nativa. Os produtos apreendidos foram doados ao Programa Mesa Brasil para aplicação em projetos de combate à fome. As equipes do IBAMA também realizam o levantamento da quantidade de grãos que será apreendida nas lavouras. A estimativa é que alcance cerca de 6 mil toneladas. Dom Eliseu e Uleanópolis vinham apresentando aumento nas áreas desmatadas desde a segunda metade do ano passado. E você acompanha ainda nesta edição, na segunda reportagem da série sobre violência e educação, você vai saber como é possível o entrosamento entre professores e alunos e a percepção dos estudantes sobre a violência. Novos ônibus começam a circular em Belém. As homenagens à Santa Rita de Cássia, as ações de combate ao escapelamento no Pará. E voltaremos a falar sobre empreendedorismo. O Nazaré Notícias volta já. Violência nas escolas. Na segunda reportagem da série sobre as realidades vividas no cotidiano escolar, vamos conhecer as alternativas que contribuem para o entrosamento entre alunos e professores e a percepção dos estudantes sobre a violência. A repórter Patrícia Nascimento conversou com alguns alunos e professores e técnicos de ensino da Escola Paulino de Brito, em Belém. Bom, nesse contexto é importante também saber a opinião dos alunos, que são os principais atores dessa cena, não é isso? Wellington, o que tu achas dessa questão da violência, da discussão desse assunto dentro da escola? Como é que tu entendes isso? Bom, assim, o meu entender dentro da escola, que eu já aprendi em dois anos de Paulino de Brito, é que a tolerância, ela acaba. Por exemplo, aqui dentro da escola tem alunos que são um absurdo, mas tem alunos que vêm para estudar e querem o melhor, querem aprender. Assim como os professores querem ensinar o melhor para os alunos, mas nem todos colaboram. Aí o que acontece? Aí surgem vários N problemas na sociedade, tanto fora como dentro. Como eu já presenciei brigas, duas vezes já presenciei brigas aqui na frente da escola, por causa de problemas futas, como um xingar o outro, brincadeiras sem graças, como o professor mencionou. E para a gente ter uma certa diferença, ver uma certa diferença dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Isso eu creio que ajuda, porque às vezes a pessoa não escuta o pai e a mãe, mas às vezes ela escuta o professor que está na sala de aula. É violência, a gente sabe que em todo lugar tem. Mas aqui, graças a Deus, a prevenção está sendo bem trabalhada, a conscientização está sendo bem maior do que em outros tempos que eu já presenciei. É normal que a gente entenda que as pessoas sejam um pensamento diferente do nosso. No meu caso, de ter estudado em outras escolas, tanto do Distrito Federal como de São Paulo, é normal que a gente entenda que as pessoas sejam um pensamento totalmente diferente do nosso. Porque ninguém é igual, ninguém é filho da mesma mãe, ninguém tem o mesmo crescimento. Eu sofri preconceito por ser do norte, por ser de uma cidade do interior, não ser nem da capital. É normal que as pessoas nos agridam com violência. A física é quando chega ao extremo, mas verbal é muito normal. É muito normal que a gente te chame, ah, é o índio lá do norte, o cara do interior. Então, a gente leva na brincadeira para não chegar ao ponto da violência. Então, há essa ressocialização com os professores, porque os professores, eles, de certa forma, eles tomam o cargo do pai. Porque alguns desses alunos que agridem, que machucam as pessoas, eles não tiveram, infelizmente, uma criação de um pai presente, de um pai ajudando, ensinando o filho, é assim que tem que ser. Muitos deles aprenderam na rua. Então, tu achas que a ausência da família é um dos principais fatores que fazem com que as pessoas tenham um comportamento agressivo? Também, porque se ele não aprende em casa, ele vai aprender na rua. Meus avós me ensinaram muito isso. Se você não aprender comigo, você vai aprender no mundo, e é muito pior. O que a escola tem feito? Nós temos educadores capacitados para falar desse assunto, como teve um mês na escola, que teve o dia da cidadania. Eles prezaram muito o assunto sobre paz nas escolas. Como assim? Falando para os alunos que eles deveriam olhar os outros como se fossem eles mesmos. Que nós deveríamos prezar a paz na nossa escola, por causa que, como o colega falou aqui, a educação, ela começa desde casa. Se o aluno não vem da sua casa preparado para lidar com pessoas que são diferentes dele, ele vai querer não só de respeitar aquela pessoa verbalmente, como no caráter dela, mas vai de respeitar ela fisicamente. Acontece agressões de alunos que geralmente se estranham por diversos assuntos. Então, diretora, a palavra de ordem é o diálogo, é isso? Manter sempre o diálogo com toda a comunidade, né? E como eles todos falaram, é envolvê-lo em atividades coletivas que a escola possa estar proporcionando para ele, para que esse sentimento de pertencimento à escola, sabe, seja produzido todos os dias na vida de vocês. Porque é esse sentimento, esse envolvimento deles, né? De se sentir, de pertencer à escola, que vai fazer a diferença no dia a dia da escola. Então, envolvê-los em atividades coletivas, como eles colocaram aqui, o esporte, atividades no laboratório, momentos de apresentações de trabalho, como eles já fazem aqui na escola, isso faz com que eles se conheçam ainda mais, conheçam o limite dos outros, conheçam um pouco o perfil de cada aluno e saibam dialogar respeitando esse perfil de cada um, que é um é diferente do outro. A orientadora chegou na sala hoje e conversou conosco e entrou num fato importante de que nós passamos mais tempo na escola do que em casa. E ele pode aprender com quem? Com o professor. Se o professor tomar a atitude, como o do nosso professor de geografia, como a nossa vice-diretora, de incentivar, de tentar ajudar o aluno, ele não vai estar só ajudando o aluno no presente, mas vai estar preparando um belo futuro. A partir de hoje, circulam em Belém 80 novos ônibus. Os carros foram entregues pelo Sindicato das Empresas de Transportes para a Prefeitura, que fez vistorias. Até o final do semestre, mais 150 veículos farão parte da frota. A entrega dos novos veículos foi realizada no portal da Amazônia. A maior parte dos ônibus deve circular pela Avenida Augusto Montenegro. Atualmente, a frota de ônibus em Belém é de 1.800 veículos e possui uma média de 4 anos em circulação. A renovação da frota é resultado de uma série de reuniões entre a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém e os empresários de transporte e coletivo urbano da cidade para a atualização cadastral das empresas. Representantes de movimentos sociais do Pará participaram ontem de uma reunião na sede do Ministério Público Federal em Belém para traçar estratégias para uma mobilização conjunta contra a aprovação da PEC 37. A proposta de emenda constitucional elimina o poder de investigação do Ministério Público e reduz o número de órgãos de fiscalização. No próximo domingo, haverá um ato público a partir das 9 horas da manhã na Praça da República com informações à população sobre os efeitos de uma eventual aprovação da PEC. Entre as organizações envolvidas, a Comissão de Justiça e Paz da CNBB, o Ministério Público Federal no Pará, o Movimento Chegou Vivo para Sempre, o Fórum da Amazônia Oriental e o Observatório Social de Belém. Voltamos agora com o repórter Larissa Cristina que está com o representante do SEBRAE do Pará. Larissa. Marcos, voltamos a falar sobre empreendedorismo. E a gente lembra que se você tiver dúvidas sobre esse assunto, ligue para a gente através do 40069211 que a gente responde a sua pergunta. E vamos iniciar logo respondendo a pergunta do Márcio Sá. Marcos, ele quer saber se uma pessoa que tem alguma restrição, ela pode abrir uma empresa. Bem, restrição cadastral tipo dívidas com SPC, não. Não existe nenhum tipo de restrição. A não ser que ela tenha sido sócia de alguma empresa anteriormente e que haja alguma dívida ativa junto aos órgãos da União, aí realmente vai aparecer uma restrição quanto à abertura. Mas outro tipo de restrição de dívida de SPC não terá. Ele vai conseguir abrir normalmente. Vai conseguir. Agora, a gente orienta que regularize essa situação, porque em algum momento isso vai trazer algum problema ou restrições para que ele haja comercialmente com a empresa dele. Principalmente em compras, que geralmente eles vão buscar os cadastros de dívidas. Nós temos outra dúvida da Cristina da Cidade Velha. Ela quer saber se sendo uma servidora em regime estatutário, ela pode fazer a inscrição no site da Receita Federal. Não. Servidor público, infelizmente, não pode. Pela lei, pelo estatuto do servidor público, ele não pode ter empresa no nome dele, ele não pode ser sócio majoritário de uma empresa, a não ser como sócio cotista. Como empreendedor individual, de forma nenhuma, porque o empreendedor individual é o único dono da empresa proprietária. Agora, no caso de servidor comissionado? Comissionado. Se ele for comissionado, ele pode ter abertura de empresa. Só não pode ser servidor público estatutário ou outro tipo de relação com o servidor público. Agora, Marcos, vamos esclarecer, então, passo a passo para a gente abrir uma empresa, que documentação precisa, onde recorre? Bem, o passo a passo, hoje é muito simples, como eu disse, é totalmente desburocratizado e a abertura, tanto como microempresa, como empreendedor individual, você consegue ver no site integrado, do Simples Nacional. A abertura, geralmente, são os documentos civis necessários, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, então, são esses documentos básicos. Mas o que a gente orienta, o primeiro passo para você abrir uma empresa é buscar a informação correta, buscar a orientação, se necessário, se capacitar, ou seja, hoje, nenhuma atividade, mesmo ela profissional, como empresarial, você não consegue se manter sustentável no mercado se não for através de uma boa capacitação, de uma boa orientação, ou seja, um preparo antecipado. E essa reciclagem constante também para que você se mantenha no mercado. Hoje a gente nota que os dois primeiros anos são os anos, digamos assim, críticos de sustentação de uma atividade empresarial, de uma empresa. Então, desde o momento em que ela abre, ela precisa estar atenta a essa dinâmica de mercado, a esse preparo, a essa condição de orientações adequadas, conhecer como é que esse mercado, com essa dinâmica, porque a velocidade hoje é muito grande, o cliente cada vez mais exigente, as inovações é a palavra de ordem, hoje, no empreendedorismo. Hoje, nenhuma empresa consegue se manter se ela não estiver atenta às inovações, às inovações que surgem no mercado. E como é esse trabalho de aconselhamento feito pelo SEBRAE? Qualquer pessoa pode se dirigir até o órgão, pedir as informações? Exato. O SEBRAE, ele tem a nossa missão, a fazer, prestar esse atendimento, a sustentação à micro e pequena empresa no Estado, em modo nacional, em nível nacional. Nós atendemos no nosso balcão de atendimento, aqui em Belém, na Travessa Municipalidade, também pelo nosso serviço 0800, 0800 570 0800, que é o nosso serviço gratuito de orientação, informação empresarial, através do nosso site, no SEBRAE também, www.pa.sebrae.com.br E em qualquer ponto, nós temos hoje, somos hoje 11 escritórios em todo o Estado do Pará, escritórios instalados em cidades polo, em todo o Estado. Aqui em Belém, nós atendemos tanto na municipalidade, aqui próximo à DOCA, como também nós atendemos em Icoraci, num posto avançado de Icoraci. Então, o empresário, o potencial empreendedor, aquele que tem uma ideia de negócio, ele quer iniciar uma atividade, ele pode buscar a orientação do SEBRAE. Nós temos uma gama de soluções e produtos específicos para micro e pequena empresa e para empreendedor individual. Ou seja, hoje a gente trabalha bastante segmentado, a gente vê a necessidade de cada um, dependendo do grau de complexidade da empresa ou do nível em que ela esteja atuando no mercado, a gente tem produtos e soluções específicas para atender esse cliente que busca o atendimento do SEBRAE. Ou apenas o aconselhamento e a orientação, caso o serviço não seja direto do SEBRAE ou realizado pelo SEBRAE, mas nós temos aí o nosso banco de empresas e instituições parceiras para onde a gente encaminha o empresário que busca o nosso serviço. Ou seja, quem procura o SEBRAE não sai de lá sem uma orientação, sem um aconselhamento correto para você empreender de forma sustentável e segura. Obrigada, Marcos, pela sua presença no Nazaré Notícias. E a gente lembra que na próxima quarta-feira o Marcos Alves vai estar aqui com a gente novamente para responder todas as dúvidas a respeito do empreendedorismo aqui no Estado do Pará. Qualquer dúvida, ligue para a gente através do 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Um acidente trágico e tipicamente da Amazônia. Desde 2006, a Santa Casa de Misericórdia do Pará atendeu 57 crianças vítimas de escalpelamento. A prevenção é simples, cobrir os eixos dos motores das embarcações. Mesmo assim, a média registrada pela Santa Casa é de pelo menos 10 acidentes por ano. Genival mora à beira do rio Aramã a seis horas de barco do município de Breves na região do Marajó, no Pará. Ele é pai de Geniele, de sete anos de idade. Ela sofreu o acidente do escalpelamento no dia 19 de abril. Perdeu 80% do couro cabeludo. A mãe dela vinha trazendo ela para ir para a sala de aula. E aí, no meio da viagem, ela saiu para secar a água da embarcação e tirou a proteção. E aí, quando ela foi jogar água na janela, ela se descuidou e ela passou por trás da costa dela, sem ela perceber, e caiu. escorregou e caiu na maqueda. E aí, o motor pegou o cabelo dela e puxou ela para dentro do buraco. Os nossos barcos, eles têm um motor estacionário, ele fica no meio do barco. E entre o motor e a hélice tem o eixo. Então, esse eixo descoberto, ele gira a mil rotações por minuto. Ele descoberto e em contato com os cabelos das mulheres e principalmente das crianças, enrosca nesse eixo e arranca o couro cabeludo. Às vezes, arranca as orelhas, arranca pálpebras, produz uma lesão corporal gravíssima do ponto de vista orgânico, estético e também do ponto de vista emocional. Porque muitas dessas meninas jamais vão ter cabelos na cabeça. Quando acontece o acidente, a vítima deve ser encaminhada imediatamente para uma unidade de saúde mais próxima. em seguida é transportada para Belém e logo é providenciado prioritariamente um leito na Santa Casa. As consequências desse tipo de acidente são muitas. A consequência do acidente existe em números, tanto da parte física como a psicológica, social, reinserção na sociedade. Então, vai afetando uma série de situações, principalmente as crianças, que elas vão passar todas as fases da vida sendo acompanhadas com as consequências do acidente. Quando elas sofrem adulta, elas já passaram por algumas fases da vida, mas a criança não, ela vai precisar passar a pré-adolescência, a adolescência, a fase adulta, toda com a história do escapelamento na vida. No ano passado, além dos escapelamentos em embarcações, a Santa Casa atendeu três casos envolvendo correia de motor de geração de energia, máquinas de moer mandioca e batedor de açaí. Em alguns casos, há a perda total dos cabelos. Existe todo um projeto de oficinas onde orientam inclusive a confeccionar perucas, além da classe escolar, que é para dar continuidade na educação, tanto de jovens, das crianças, quanto dos acompanhantes, ou mesmo das acidentadas maiores. E existe ONG também que libera peruca, onde elas mesmas constroem a peruca e elas utilizam. A Capitania dos Portos também faz um trabalho de doação de perucas. Prevenir é o método mais eficaz no combate a esse acidente. É fundamental que a gente evite isso. E todos nós sabemos a causa. Não precisa pesquisar a causa, o eixo descoberto. E o tratamento é proteger o eixo do motor. Pode ser com madeira, com partes metálicas, com PVC. O eixo protegido evita o enroscamento nos cabelos e evita essa tragédia que é o escapelamento. A proteção do eixo é a principal. Mas que esse eixo fique protegido durante todo o movimento do barco. Porque uma das histórias mais frequentes de se ouvir aqui é que tem proteção, mas retirou a proteção para tirar a água, que foi exatamente a última história da última paciente que chegou aqui. E a filha se aproximou, escorregou, caiu e foi acidentada. Então, sempre vai ter uma história nesse sentido. Então, se tem proteção, enquanto o barco estiver em movimento, não pode ser descoberto. Você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho